Oi, medra e louva, sério, só folha na capital, naquele pique Venho trazendo só novidade, e bomba Ó, tá no balde no feriadão Hoje na visera desceu da lateira Até que no piso me deixou boyzão E aquela cravejada fecho de gaveta Papai do céu na vida pôs a mão Fez a dificuldade parecer besteira Dos 4 e 30 que era do busão Hoje eu ponho outros retos na minha panameira E os picos perguntam como o neguinho se levantou Fui pro corre, né, tô na luta assim Nada cai do céu, só chuva neguinho Tanto que lutei e Deus olhou pra mim Abre o horizonte pra mim ser assim Fui pro corre, né, tô na luta assim Nada cai do céu, só chuva neguinho Tanto que lutei e Deus olhou pra mim Abre o horizonte pra mim ser assim É, tá daí na voz Mais um Mestre, é o Tê de Ceará na pita Tamo junto Olha como nós se ricou Chique elegante nos trágica importado No bolso o iPhone vibrou Tava atrasado pra mais um bailão marcador Só fui em casa colocar o que te fezado Quando eu entro que tá dourado e o boné eu joguei de lado E olha como nós se ricou Chique elegante nos trágica importado No bolso o iPhone vibrou Tava atrasado pra mais um bailão marcador Só fui em casa colocar o que te fezado O cordão e vi que tá dourado e o boné eu joguei de lado Com a nave que elas gostam, o de TT ela chora Domingueira se for jet nova, rasga de miota Falei que o mundo girava e tu não acreditou Agora nós tá fazendo coleção de amor E o naip dos moleque a picadinha é diferente Mete uma juju da moda, relógio e corrente Que deixa as mina maluca querendo os menos atraente Sorriso orgulhoso que refletiu na lente Sorriso orgulhoso que refletiu E olha como nós se ricou Chique elegante nos trágica importado No bolso o iPhone vibrou Tava atrasado pra mais um bailão marcador Só fui em casa colocar o que te fezado O cordão e vi que tá dourado e o boné eu joguei de lado Aquele jeito neguinho, ó Pega a visão, muita fé E o foco daquele menino Era alcançar os seus objetivos Hoje ele tá reconhecido na sua favela Tá de esporte lá em lindinha com o gringo Tá gozando do cordão e bonito Hoje deu uma casa pra coroa sem pegar na peça Olha o Zé Nó em ação Tá em campo pronto pra dar show Fiz um vídeo, então peguei esse gol Tá na playlist até do Neymar Sonhava em virar canto Praticou, virou compositor De compositor, ele virou ator E a trabalhação, ele veio atuar De moeda pra milhão É os meninos que correm Tá gordão e bonitão É, o pai tá forte Tô trajado e cheirosão E a chuca maluca bruda Os daqui é ruim E a conta bancária ajuda De moeda pra milhão É os meninos que não correm Tá gordão e bonitão É, o pai tá forte Tô trajado e cheirosão E a chuca maluca bruda Os daqui é ruim E a conta bancária ajuda Os daqui é ruim E a conta bancária ajuda Ai moleque Puxanto, puxanto Ó, outra Ó, ó, ó Fui na disputa da luta Sempre em busca da fortuna E as que se fazia de sato Hoje ela joga na cara Se fazendo de puta Antes era mó loucura E no vira virou Nós deu uma contada E no vira virou Nós deu uma contada Ó, nem a fiel me segura Fuga até na viagura Faz amante na procura Louca pedindo e implorando Pra tá no pião Fural de jet na curva Só não vai cair de bonda E nem chega de filha da puta Pra não arrumar confusão E nem chega de filha da puta Pra não arrumar confusão Vai, vai E seu turno de foguete é só fuga E ela fica maluca Quer ficar na captura Querendo moer o pião E amante a pião na disputa Brigando pra picar com a fortuna E ligando pra porra nenhuma E nem querendo saber De arrumar confusão E nem querendo saber De arrumar confusão Tá favorável com a mó lua Pega a BM e vai na rua E olha o cabo da bichuda Se reduzindo o radar Com aquela morena na garupa E a beta homem se diminua Querendo ou não nas como sua Pique americano Pai pra lá de Dubai Mandrax a voz com o bolso forrado Sei que é tchau duzentos Deixi no palácio Que foguetão no cano Com toque dourado Fogo no pudeiro Que é vamo no vamo Mandrax a voz com o bolso forrado Sei que é tchau duzentos Deixi no palácio Que foguetão no cano Com toque dourado Fogo no pudeiro Que é vamo no vamo Vamo no vamo Hoje eu dou trabalho Aquele jeito De relembrar nos velhos tempos Quem nunca né neguinho Ó Quem nunca pulou o muro Pra pegar pipa Era um pipa Pra dez maloqueiros Reflexível lembrar das antigas Quem nunca foi ajudante de pedeiro Quem nunca trampou numa pizzaria Quem nunca foi entregar os panfletos E pra poder voltar logo pra casa Jogava metade dentro do burilo Mas tá ligado o tempo foi passando Era um menino desobediente Tirava sorriso de todo mundo Menino maduro Coração valente Minha mãe fala filho Vai um mal trampo Mas foquei nos conscientes E minhas composição Atingiu muita gente E a sua cota Lá do Morumbi agora quer colar Sai da minha bota E além do retorno Na nova negação Daquela xj Que eu sempre sonhei em andar Conquistei E na garupa dela Tu não vai montar Seu idiota Agora chora querendo pular Sai da minha bota Que a lei do retorno Eu não vou negar Sabe aquela xj Que eu sempre sonhei em andar Conquistei E na garupa dela Tu não vai montar Chora que chora na minha Por que o caralho O Deus pode, moleque 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 O Deus pode, moleque